Seção 5ª. Dos cargos decorrentes da reestruturação da Secretaria de Aviação Civil. Artigo 56. É criado o cargo de Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Artigo 57. É criado o cargo em comissão, de natureza especial, de secretário-executivo da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Artigo 58. São criados, no âmbito da Administração Pública Federal, os seguintes cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores destinados à Secretaria de Aviação Civil. Inciso 1º. 2 das 6. Inciso 2º. 9 das 5. Inciso 3º. 23 das 4. Inciso 4º. 39 das 3. Inciso 5º. 35 das 2. Inciso 6º. 19 das 1. Artigo 59. É transformado o cargo, de natureza especial, de secretário nacional de políticas sobre drogas no cargo, de natureza especial, de assessor-chefe da assessoria especial do Presidente da República. Artigo 60. A tabela do anexo 1º, da Lei nº 1.526, de 4 de outubro de 2007, passa a vigorar a crescida da seguinte linha. Assessor-chefe da assessoria especial do Presidente da República, 11.179,36. Aiberius 12. Siongs. D pu Saints. Inciso 5. Legenda Adriana Zanotto